A gasolina, o diesel e o gás de cozinha já estão mais baratos nas distribuidoras e postos do país. A redução é resultado da nova política de preços da Petrobras, anunciada nesta semana. Nos postos de combustíveis, já tem gente comemorando. É excelente, muito bom. Tá ótimo. Pra Uber, maravilha. É excelente, é algo que a população já esperava há muito tempo. Acaba beneficiando o povo que precisa, né? A redução nos preços anunciada esta semana pela Petrobras chegou às bombas. E pra quem trabalha com transporte, a economia vai fazer ainda mais diferença no orçamento. Como é o caso do Daniel, motorista de aplicativos, ele enche o tanque do carro a cada quatro dias. Muito bom, né? Tudo que reduz o valor, o preço, vem melhorar pra gente, né? Que trabalha com aplicativo. Do posto pra cozinha. O gás usado aqui na casa da Simone também já está mais barato. E foi ele que teve a maior redução no preço entre todos os combustíveis. O valor do botijão de 13 quilos caiu 21,3%. O que coloca o produto abaixo de 100 reais pela primeira vez em dois anos para as distribuidoras. Para os consumidores, o que se espera é uma economia de cerca de 20 reais. A cabeleireira Simone usa um botijão por mês em casa. Pra ela, essa folguinha no orçamento vai fazer diferença. Somando aí ao longo de um ano, 20 reais todo mês, no final do ano já é um bom desconto, considerando mensalmente é uma boa economia. A redução nos preços dos combustíveis foi possível graças à mudança política comercial da Petrobras, que não acompanha mais o mercado internacional. O fim da chamada política de paridade internacional, que seguia as oscilações do dólar e do mercado de óleo, traz mais segurança ao consumidor e competitividade interna. Tudo isso são políticas públicas muito bem definidas pelo presidente Lula, lideradas por ele, e que vão servir a melhor qualidade de vida, combate das desigualdades tão latentes na nossa sociedade, melhorar a vida de todas as brasileiras e brasileiras. E pra garantir que a redução anunciada pelo governo chegue ao consumidor final, a Secretaria Nacional do Consumidor trabalha na fiscalização junto aos PROCONS. Organizaremos um grande mutirão de fiscalização pra que a medida do governo que beneficia a população brasileira seja efetivamente cumprida.